Trigésima segunda sessão ordinária do dia 21 de nove de 2015. Sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Admir Hatbar. Presente. Vereador Aurimar Lipinski. Vereador Celso Dois Santos Berlato. Presente. Vereador Cláudio Finta. Vereador Edir Gaiarari. Presente. Vereadora Inês Luísa Tamanini Rô. Presente. Vereador Joane Tribos. Presente. Vereador José Gotardi. Presente. Vereadora Margot Teolf. Presente. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas. da Prefeitura Municipal de Coropá, ofício número 61, da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, no Centro de Referência de Assistência Social, cumprimentando o presidente e vimos por meio deste solicitar a sala da plenária para a realização de uma reunião no dia 30 de setembro com a assistência social do INSS aos beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC. Ao final da reunião, serviremos um café, por isso também gostaríamos de reservar a sala de comissões. O horário de utilização das salas será a partir das 13 horas e se estenderá até as 16 horas. Sendo que se apresenta, e em especial atenção, reiteremos protestos de estima e apreço, firmando-nos. Atenciosamente assinado por Cátia de Santos, assistente social. Da Prefeitura Municipal de Coropá, ofício número 220, de 2015, endereçado ao presidente da Casa. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente em determinação ao que preceitua o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sirvo-me do presente para solicitar os bons préstimos dessa Igreja Casa de Leis, no sentido de que nos seja cedido o plenário da Câmara de Vereadores para o dia 30 de setembro de 2015, às 9 horas, onde realizaremos audiência pública com o Poder Legislativo para demonstração ou avaliação ao cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2015, apresentação e discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, a Lei Orçamentária Anual, para exercício de 2016. No aguardo de manifestações a respeito, reitero protestos de estima e consideração. Assinado pelo Prefeito Municipal, o senhor Luiz Carlos Tamanini. Da Prefeitura Municipal de Coropá, Decreto nº 926, de 2015. Luiz Carlos Tamanini, Prefeito Municipal de Coropá, no Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base no item 7 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, e considerando a importância da otimização da prestação dos serviços públicos municipais, considerando também a necessidade contínua de controle nas despesas em todos os órgãos da administração, e considerando o dia 15 de outubro, dia do professor, e o dia 28 de outubro, dia do funcionário público, decreta. Artigo 1º. Fica decretado o ponto facultativo no dia 13 de outubro de 2015, no âmbito do município de Coropá, a ser observado pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta. Artigo 2º. As medidas dispostas no presente decreto não acarretarão nas paralisações dos serviços públicos essenciais, considerados indispensáveis. Artigo 3º. Os serviços serão restabelecidos à sua normalidade, no dia 14 de outubro de 2015, quarta-feira, e funcionarão de maneira regular nos dias 15 de outubro e 28 de outubro do corrente. Artigo 4º. Este decreto entre vigor, na dada de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Coropá, datado de 16 de setembro de 2015, e assinado pelo Sr. Luiz Carlos Tamanini, Prefeito Municipal. São essas as correspondências, Sr. Presidente. Eu agradeço as leituras. Eu concedo o espaço da Câmara de Vereadoras ao CRAS e ao Executivo Municipal, conforme solicitado, e encaminho as correspondências ao arquivo. E, ainda no pequeno expediente, eu questiono a assessora administrativa se há vereador ou alguém inscrito. Ok. Bom. Nesse caso, eu abro espaço para o nosso sempre prefeito, Lunk, que iria nos falar alguma coisa sobre o funcionamento da defesa civil. Boa noite, Sr. Presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente. Agradeço o convite da presidência para dar algumas informações sobre a defesa civil. Nós que tivemos aí no último sábado um vendaval com chuva e graniço. A defesa civil em Curupá iniciou como comissão, já em 1977, mais ou menos. E desde 1998 que eu faço parte da defesa civil. E em 2005, 2008, eu fui vice-presidente da então comissão. Hoje a defesa civil municipal é uma coordenadoria municipal, da qual eu sou diretor, dessa coordenadoria. E ela tem um conselho formado por 25 membros, representantes da comunidade, órgãos, as secretarias municipais, todas elas participam da defesa civil. E temos como apoio também, apoio técnico, dois engenheiros, um que é responsável pelo setor operativo, e outro engenheiro, o engenheiro Renato Lira, pelo setor operativo, e o engenheiro Peter Kintz, pelo setor técnico. Na defesa civil, nós sempre trabalhou, a função da defesa civil é a proteção e prevenção. E a função principal da defesa civil é cuidar das pessoas e do patrimônio das pessoas. Não é função da defesa civil cuidar de animais, nem cachorros, o pessoal às vezes confunde e chama a defesa civil para atender cachorro, isso não é função nossa. E nós tivemos um maior destaque, maior apoio, nessa atual gestão do prefeito Tamanini, do vice-cutia, para estruturar a defesa civil. A defesa civil, por muitos anos, não tinha veículo, não tinha equipamento. Hoje, com o apoio da administração municipal, nós recebemos do governo federal, em 2013, uma caminhonete, recebemos GPS, recebemos do governo do estado, também computador, recebemos uma TV, que está instalada no gabinete do prefeito, recebemos também quatro pluviômetros, nós temos instalado um pluviômetro lá no Boim, onde é a prefeitura nova, tem um pluviômetro instalado lá, temos um pluviômetro instalado na escola José Pasqualine, na zona sul do município, temos um pluviômetro instalado na captação d'água, ali na ponte do Anobom, no Lauro Boi, que é como a gente conhece, e temos um pluviômetro no corpo de bombeiro. O bombeiro, nosso maior parceiro, o bombeiro voluntário, tem sido nosso maior parceiro na defesa civil, quando é o primeiro atendimento, o primeiro chamado, eles que prestam, por isso a gente deixa lá material, como o lono na plástica, foi usado no sábado também, e outros materiais de primeiro atendimento, o bombeiro nos tem feito, e devemos muito à corporação do bombeiro voluntário de Curupá, da qual o Lourival é o nosso presidente. Então, nós fizemos um trabalho, a defesa civil tem uma lei federal, 12.608, que dita as normas de como deve agir a defesa civil. Então, a defesa civil tem poder de interditar, de embargar, uma construção que ela vê irregular, ou que não está legalizada, um aterro, nasceu muito problema, Curupá geograficamente é muito acidentado, nós temos tido muito problema de deslizamento, de erosão, então o pessoal acha ruim quando a gente vai no local verificar, mas é a função nossa de fazer essa prevenção. O pessoal quer ocupar a terra, então, se é uma área alagada, margem de rio, eles querem aterrar para ocupar aquela parte, ou querem cortar um morro para fazer um terreno, fazer uma obra. E se criou uma cultura no município de que na área rural não precisa avarar de construção, nem habite, está errado, precisa ter avarar para construir, precisa ter o abdício para poder morar. Porque, às vezes, a pessoa apresenta na prefeitura um projeto e lá na prática ela muda esse projeto, então, daí precisa ter a vistoria do abdício para ver se está adequada, está dentro do que foi projetado. E nós sabemos também que uma casa que é construída com um projeto, com a responsabilidade técnica do engenheiro, ela deve suportar um vento de 150 km por hora. e, quando é mal feita, a gente vê como aconteceu no sábado e cai, porque é uma estrutura que não é bem feita, não suporta uma ventania. Temos o vereador Celso que bem conhece a parte de construção. E nós cumprimos um papel há poucos dias, aí no mês de agosto, do dia 17 ao dia 27 de agosto, de fazer palestra em todas as escolas do município, as cinco escolas, para alunos do quinto ao nono ano. Por quê? Porque já é uma faixa etária melhor que já compreende mais e também nos podem ajudar de feita civil e orientar o pai ou a mãe, porque um filho chamando a atenção do pai e da mãe que ele está errado, ele sente muito mais do que o inverso. Então, nessas palestras que nós fizemos, atingimos 890 alunos, Teresa Ramos, São José, Escola Estadual, e a José Pasqualino e Francisco Mês e a Luísio Carvalho, a escola municipal. A Luísio Carvalho é a nossa maior escola do município, tem mais de 900 alunos. Então, nessas palestras nós comentamos os seguintes assuntos. A defesa civil, que é a CONDEC, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. A nossa função é fazer prevenção, proteger pessoas e patrimônio. Nós temos a legislação federal, estadual e municipal. Então, são as três leis que nós temos que obedecer e dentro dessas leis que a gente faz o nosso trabalho. Até estamos respondendo um problema aí na justiça por causa de roupa que veio, roupa doada da Receita Federal, aprendida, no Paraguai, roupa boa. Nós doamos apenas umas duas toneladas, vieram 15 toneladas, doamos apenas duas toneladas, tem 13 toneladas lá, paradas, você pode ensinar porque está subjúdice, está em questão judicial, porque alguém denunciou que ganhou as toalhinhas e várias pessoas ganharam essas toalhas, toalha de banho, toalha de mão, porque foram gente que nos ajudaram na enchente de 6 a 8 de junho e a gente reconheceu isso, então, autorizamos distribuir. Por quê? A Lei 12.608 diz que a Defesa Civil tem esse poder, a Lei Federal, de fazer o que ela quiser, com o que é doado. Então, não pode ser patrimônio, porque é um material de consumo, está erroneamente, estão equivocados, que dizem que é patrimônio, não está no patrimônio, é material de consumo, e agora eu fico preocupado porque tem 13 toneladas lá, sujeito a deteriorar, porque a Justiça ainda não decidiu o que nós vamos fazer com essa roupa. É lamentável que aconteça isso. Em 2011, nós fizemos a mesma coisa, não deu problema nenhum. E essa vez, uma funcionária nossa, que está afastada já há cinco anos, foi beneficiada com o saque do Fundo de Garantia, com o saque do Fundo de Garantia, porque foi afetada, a casa dela não foi atingida, mas ela não tinha como sair nem para um lado nem para o outro, então ela foi afetada, sacou o Fundo de Garantia e por causa de umas toalhinhas que ela ganhou, três ou quatro toalhas de mão, uma toalha de banho, foi denunciar no Ministério Público e mais uma outra pessoa que a defesa a denúncia, que nós distribuímos esse material. A gala do prefeito, o prefeito nem sabe o que foi feito com esse material, porque está em cargo da Defesa Civil. Quem a recebeu foi o Centro Social, que também é membro da Defesa Civil. Então nós estamos agora com esse material lá para aguardar a justiça decidir se vai ser enterrado, se vai ser doado, o que é lamentável. Prefeito. Minha parte, Pinão. Concede uma parte? Na verdade, esse problema, em que pese que o judiciário funciona muito bem no Brasil e está passando o Brasil a limpo, mas infelizmente a morosidade da justiça em algumas vezes apreciar as coisas, custa muito caro. Eu estive semana passada no porto de São Francisco do Sul, porque me ofereceram uns containers que estavam à venda lá, e quando eu passei por lá, eu vi 25 caminhões enfileirados no porto, que eu já tinha visto há quase um ano atrás. Aí eu perguntei para o funcionário, eu digo, o que está acontecendo com esses caminhões? Ah, eles vieram com uma irregularidade e estão apreendidos. Eu digo, beleza, mas e por que estão aqui na beira do cais? Ah, porque a justiça ainda não determinou que fim vai ser dado. Bom, eles estão há dois anos, são 25 caminhões, parados na beira do cais, ocupando espaço, hoje em dia já o armazenamento lá custa 2 milhões de reais só pelo espaço que eles ocupam, eles estão apodrecendo e aí eu entrei com, falei com a administração do porto, se não há condição de pegar e os caminhões, o que vai acontecer com eles? Ah, os caminhões possivelmente vão para perdimento, é o termo que eles me disseram. Eu digo, pois é, mas quando eles forem a perdimento, finalmente esse processo, quanto tempo leva? Aí o cara me disse, o senhor está vendo aqueles sete containers lá atrás? Eu digo, eu estou. eles estão aí desde 2001 para ir a perdimento. Então, muito provavelmente vão se estragar como a roupa que o senhor estava falando agora. Então, isso é um problema muito grave, custa muito caro para nós todos. Então, eu digo, bom, dá esses caminhões, a prefeitura precisa, tantas prefeituras precisam. Era só o que eu queria comentar. Obrigado. Em 2009, nós tivemos um vendaval, também ajudamos várias pessoas, sem problema nenhum. Em 2011, nós também liberamos o fundo de garantia, nós demos vários produtos e coisas que foram distribuídas para pessoas, não teve problema nenhum, ajudamos em várias casas. No ano passado, nós ganhamos 300 kits de limpeza para ajudar a limpeza das casas, não deu problema, 300 cestas básicas, 100 colchões, não teve problema. Agora, essa roupa que foi aprendida no Paraguai, que não teve custo para o governo nem para o município, querem dizer que é patrimônio quando é um material de consumo. Mas, falando também das palestras que a gente fez nas escolas, nós comentamos nas escolas sobre produtos perigosos, que colocam em risco as pessoas no meio ambiente. Nós não temos em Curupá, indústria química, que coloca em risco o município. Nós temos aí a BR dos anos 80, onde passa muito caminhões com produtos químicos, combustível e outros corrosivos. E a gente sempre mantém em contato com a Polícia Federal de Rio Negrinho, que vem até Curupá, e a de Guarimirim, também, que vem até Curupá, notamentada. E também o meio ambiente, como aconteceu no Sal, também tombou o trem em Rio Natal, graças a Deus não teve derramamento de óleo para os rios. Prevenção. Nós sempre falamos na defesa civil que é melhor prevenir do que remediar. Por isso que a gente tem no tempo bom, quando é normal, quando é normalidade, a gente faz a prevenção. E quando é anormal, a gente tem que socorrer as pessoas. Então, temos que, de toda forma, fazer a prevenção. Como a gente falou antes também sobre corte de montanhas, é a mesma coisa de uma pilha de lata, se tira a lata de baixo, vai desmoronar. O morro é a mesma coisa. Corta o pé do morro, ele desmorona, dá o deslizamento. comunicação. Nós pedimos para as crianças sempre estarem informados. Hoje, a juventude não gosta de ouvir jornal, de ler, de ouvir jornal na televisão ou no rádio. E, quando é o contrário, a gente tem que estar informados. Porque todo dia dá previsão meteorológica na televisão e no rádio, então a gente tem que acompanhar isso. E eu também recebo diariamente, através do WhatsApp, a comunicação da defesa civil estadual. Prefeito, só mais uma parte. No caso específico das previsões diárias que o senhor recebe, de que forma a defesa civil preconiza que isso deveria ser divulgado para a população? Nós passamos para a rádio, nós passamos para o bombeiro, para a Secretaria de Obras e mesmo para o prefeito também, para o pessoal que está, que dá o primeiro impacto, a assistência para ter conhecimento. Então, o principal nosso, como falei antes, o principal parceiro nosso são os bombeiros, eles que dão os primeiros socorros quando há um desastre natural. Para a população em geral, então, seria pelo rádio. A gente comunica a rádio toda vez que tem o boletim da meteorologia. A rádio também recebe da IPAGRI, outros órgãos que mandam. Eu recebo da defesa civil, passo também. O Tim, que também é jornalista, ele sabe disso, acompanha também. Diz uma importância essa informação para fazer a prevenção, inclusive. Então, essa parte de comunicação a gente pediu para as crianças, para os jovens, os adultos, que no oitavo, nono ano, já têm 16 anos, 17, para eles acompanharem essa reportagem e ficarem a paz e informarem os pais também. Tempestade, nós falamos também que é o momento de massa de ar quente e ar frio, como aconteceu agora, quando você choca a massa de ar frio do sul com o ar quente que vem do norte, dá a tempestade. Nas enchentes, a gente falou também que chove mais do que o normal, uma precipitação até 50 milímetros por metro quadrado não dá grande estrago. Acima disso, já fica preocupante, tanto que nós tivemos naquela enchente ano passado em 426 milímetros, são 42 litros de água no metro quadrado, é muita água. E daí vem os pluviômetros que nós recebemos, controlados pelo CEMADEM, que é o centro de monitoramento da defesa civil em São José dos Campos, em São Paulo. E esse equipamento em cima da ponta ali do Rio Novo, esse equipamento é uma estação hidrológica, a função dela é medir o nível do rio. A gente tem que entrar no site do CEMADEM, qualquer pessoa pode entrar e acompanhar também essa medição que chegou no ano passado a 6,20 metros no nível do rio. Prefeito, só mais uma parte. Todos esses dados, isso existe algum, sei lá, Facebook ou algum site do município que as pessoas aqui pudessem consultar, que tenha, como é, que diariamente seja atualizado ou então em nível estadual? Nós divulgamos nessas palestras que a gente fez e através da imprensa tem... Através da imprensa, mas não existe, digamos, um órgão... Eu tenho um site. Tem também o site da feitura. No site da prefeitura, então. Tem também. Está sendo alimentado agora com mais frequência. E só me permite... A Defesa Civil de Florianópolis, hoje ela tem uma estrutura que ela acompanha todos os municípios do estado de Santa Catarina. Sim, a Defesa Civil estadual. O que está acontecendo, o que está acontecendo na hora, no minuto, em cada cidade? Eu gostaria que você comentasse esse assunto que nós tivemos lá. existe o radar lá no oeste do estado, no meio oeste, agora me fugiu o nome da cidade, está instalado um radar que cobre 200 quilômetros, circunferência de 200 quilômetros da previsão. E a Defesa Civil de Estado tem coordenadorias regionais, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Chapecó, essas coordenadorias regionais, o nosso coordenador aqui, o Antônio Edival Pereira, esteve aqui no sábado, inclusive, eles dão esse apoio, essas informações e esse contato com a Defesa Civil Estadual. Inclusive, o secretário Milton Alves é muito eficiente, foi através dele que a gente conseguiu esses equipamentos que nós temos hoje através do secretário Milton Alves. Blumen, esse radar, ele enxerga Curupá diretamente, não é? É, é porque nós estamos aqui, acho que é 80 quilômetros só, ou 90. Acho que é Laurentino, se não me engano, o lugar não está instalado, perto do Rio do Sul, por ali. É em Lontras. Lontras. É em Lontras, é. Função até por causa das enchentes do Rio Itajaí, né? E vejam que a natureza é tão pródiga, né? Que ela fez o divisor das águas bem certinho, porque o nosso divisor das águas é Rio Vermelho, a estação do Rio Vermelho, é poucos metros uma da outra, a água que vem para cá e a água que vai para lá, para o lado do Rio Negro, né? Como em Itaió, o divisor das águas do Rio Itajaí, vem para cá, o outro vai para o Uruguai, coisa da natureza para não carregar só um lado, né? Deslizamento. Como a gente estava falando antes, né? O movimento do solo inclinado, o pessoal, nós temos vários pontos aí que tem fissuras no morro, em função até da plantação de banana, né? Que a banana não retém a água. Então, se tem muita fissura e morro, essas fissuras fazem com que a água não tenha uma drenagem adequada, a água infiltra nessa fissura, ela tira a terra de cima, atinge até a laje, né? Uma pedra, onde dá o deslizamento e ocorre esse movimento de massa, de montanha. A estiagem, quando ocorre menos chuva do que o esperado, né? A gente pode ver quando essa estiagem em agosto, aí, o assoreamento do nosso rio aqui no centro, né? Nós temos um projeto já, desde 2011, em Brasília, para receber um auxílio financeiro, o prefeito tem trabalhado isso, ele vai constantemente a Brasília e a Florianópolis tratar desse assunto, para a gente fazer o desassoreamento do rio. Precisa uma licença ambiental, né? E o... Daí vem o nome de Curupá, né? Baradeiro de cascalho, de pedra. Então, o nosso rio tem muita pedra e... daí fica assoreado, então, a calha do rio, qualquer inundação que dá, já transborda e causa problemas. O aquecimento, o aumento do efeito estufa, que a gente sempre fala, o calor, quando é demais, né? O graniz, a precipitação da água em forma sólida, e nós até tivemos poucos casos de graniz, mas teve lugares aí, Major Vieira, perto de nós, ou aí no oeste, teve muito graniz, onde danifica muita plantação e as casas, os ricos, assim por diante. Aí eu falei dos nossos parceiros, são bombeiros voluntários e agora temos também, desde 2013, o bombeiro militar. Bombeiro militar, isso é uma lei estadual que dá poder de polícia do bombeiro militar fazer vistoria na sociedade. Então vejam que até os nossos deputados mudaram a lei, antes eram duas pessoas por metro quadrado, hoje eles falam que é uma pessoa por metro quadrado. Então o bombeiro cumpre isso aí, eles dão a vistoria. Por exemplo, se tem um salão de 400 metros quadrados, pode receber 400 pessoas. Só que eles dão desconto a parte do bar, a parte do banheiro, é tudo considerado a área coberta, tudo como área que podem entrar pessoas. Então o bombeiro militar faz essa parte aí de vistoria, inclusive em escola, em empresa, assim por diante, por causa de extintor, de hidrante, as portas de saída, eles exigem que a porta abra para fora, não para dentro, porque no caso de um tumulto, de um princípio de incêndio, o povo pode arrombar a porta e fugir, porque se ela abre para dentro é mais difícil. então quando abre para fora eles conseguem abrir a porta. Aí nós temos essa parceria com eles, como falei do Conselho de Defesa Civil, são 25 membros, nós temos também cinco NUDECs, que é núcleo da Defesa Civil. Esses NUDECs é para ajudar a Defesa Civil na comunidade, como o Rio Paulo e Isabel é um NUDEC. Temos aí, Poço Dante, Pedra Molar, é outro NUDEC, tem cinco membros. Se dá um desastre natural lá, tem barreira, não dá para passar, o quê? Esse pessoal comunica, avisa, acha um meio de trazer informação para fazer o socorro. Um lema que nós usamos na Defesa Civil é faça chuva, faça sol, faça sua parte, previna-se. Aí nós queremos aproveitar e deixar na casa também um conselho, um comunicado da Defesa Civil, no caso do deslizamento de morro, que é o nosso maior problema. Como evitar? Toda vez que chove forte, os moradores das encostas ficam preocupados com o deslizamento. Tomando alguns cuidados simples, é possível evitar acidente e prevenir catástrofe. Fique atento para esses sinais que indicam o deslizamento. Inclinação de poste, árvores e cerca. A gente vê muito, quando está para deslizar o morro, passa a rede elétrica, tiver poste, mas inclinar, a própria árvore inclina, é um sinal que pode, haver o deslizamento. Até nós temos um parceiro que é o cão. O cão é o animal que tem a maior sensibilidade de sentir que vai dar um desastre natural. Tanto o deslizamento como a enxurrada, o cachorro dá esse sinal. Ele late, corre, sobe a montanha, que vai avisar o dono que vai acontecer alguma coisa. E muitas vezes a gente não se apercebe disso. E, por outro lado, quando você faz uma terraplanagem, faz um chão de casa, o melhor lugar é a casa. E lá, contra o barranco, eles amarram o cachorro. Dá um deslizamento, o primeiro que morre é o cachorro. E é ele que avisa que vai acontecer alguma coisa. E o IBGE comprovou, o lado negativo do cão, o IBGE comprovou que existe 70% de cães e 30% de crianças. Então, a gente vê aqui em Curupá o exagero de cachorro que tem perambulando pelas ruas. E aí o pessoal reclama, quer falar, mas quem é? Tem uma lei estadual, 6.320, 8.320, até eu passei putinho um dia essa lei, que diz que o responsável é o proprietário, só que para localizar o proprietário num campo perambulando pela rua, aí, ah, coitado do animal, daí quem faz, então, estão humanizando os bichos e desumanizando as pessoas, as crianças. Porque pega o cão quando é pequenininho, depois que é grande, não quer ir mais, solta pela rua, deixa perambular. Então, é lamentável isso aí, a gente fez esse apelo nas palestras, nas escolas, para as crianças não deixarem fazer isso aí. Tem casa que a gente vai fazer uma vistoria, não dá nem para desembarcar do carro, tem seis, oito cães, e cão grande, então, não há essa necessidade, então, não é um exagero nesse lado. Rachadura na frente das casas, isso aí também nós comentamos nas palestras, a casa, quando é mal feita, ou em cima de um aterro que não está bem compactado, não tem um fundamento bom, a casa aparece rachadura, quando dá a primeira enxurrada, aparece rachadura na casa. É um sinal que essa casa pode ruir, às vezes se estabiliza, às vezes ela continua rachando. a gente chamou a atenção para esse lado, chamar a atenção dos pais, nunca construir, porque o cara acha que é bom pedreiro, faz sem um responsável técnico, tem que ter um responsável técnico por causa do engenheiro da construção. Os muros estufados também, uma atenção que a gente chama a atenção do pessoal, quando o muro começa a criar uma barriga, é sinal que ele vai desmoronar, por causa do aterro, porque foi mal feito. Então as pessoas têm que ficar atentas para não haver um acidente na família, cair um muro em cima de uma criança. Trinca no solo, como eu falei anteriormente, nós temos muitos locais com trinca no solo, muitas fissuras, montanha, por causa, em função do desmatamento. Então a gente comentou as causas agravantes, o que agrava essa situação, o desmatamento. Por isso que há tanta lei ambiental que proíbe o desmatamento. Nós temos autorizado, quando está em risco uma casa, uma rede de energia elétrica, a Celeste, que contata conosco quase toda semana, em função de árvore na fiação elétrica. O pessoal planta árvore porque acha que está dentro do rumo dele, planta embaixo da rede elétrica. E é errado, essa árvore cresce, essa palmeira cresce, vai enroscar na fiação, vai dar dia de chuva, dar uma descarga elétrica, da cursa de equito, pode queimar a casa, ou uma criança, ou mesmo um adulto, se encosta em uma árvore dessa, energizada, pode levar um choque, isso é fatal. Plantação de bananeira, a gente também fez esse apelo nas palestras, para chamar a atenção dos pais, não plantar bananeira até em cima do rio, do riacho. Isso demonstra o quê? Só demonstra ganância, por que plantar tão em cima da água? E a banana não protege nada, é que nem outro erro, plantar bambu também na margem do rio, acho que protege a propriedade, não protege. Quando dá uma enchente, o que a gente vê de toixeira de bambu nas pontes, é uma enormidade. Então, o pessoal tem que se conscientizar disso aí, vai plantar, deixa o espaço para a água passar, que a bananeira não segura a água. Então, é a nossa maior atividade econômica, e por outro lado, tem esse abuso de se plantar em cima do riacho, do ribeirão, ou em locais que não vai haver proteção na propriedade, porque a bananeira vai entupir o bueiro, vai cair o pé da banana, já vai trancar mais coisa, e acumula. O acúmulo de lixo também chamou a atenção nessas palestras, o que aparece de garrafa PET, quando dá uma enxurrada, é impressionante. Teve uma tubulação que a prefeitura teve que abrir, dentro da tubulação tinha tampa de bacio de banheiro, coisa absurda. Para que jogar isso na tubulação? Então, quem faz o lixo não é o prefeito, o governador, o presidente da república, quem faz o lixo é o povo. O povo que faz o lixo, o povo tem que cuidar. Faz a roçada na frente da propriedade, não deixa o capim lá para vir a enxurrada e levar para o bueiro, tem que recolher, tem que achar o local adequado para colocar. Teraplanagem de vida, a gente tem visto muito no município, o pessoal, vou meter o trator ali e vou fazer, eu que vou pagar e tal. Não, tem que ter uma licença para isso, tem que ter uma licença ambiental para fazer essa teraplanagem. Então, para não ter problema, por quê? Porque, além da lei federal dizer a metragem que tem que ficar do rio, é 30 metros, às vezes o rio precisa de 50, 100 metros de vazão. A gente chama de mancha de enchente. Então, a enchente chega até lá e o pessoal a terra vai represar a água e vai ser prejudicado. Vai tirar aquele aterro, vai desmoronar, vai ter uma série de problemas. Então, a gente tem que procurar não agredir a natureza. Numa palestra que a gente teve com o promotor Alexandre Chimit, que é do meio ambiente, em Jaraguá, a gente teve uma palestra com ele e disse que ele já teve que rejeitar 65% de projetos em Jaraguá porque o filé minhão já foi. Hoje em dia é só encosta ou é barranco e o pessoal quer construir, quer madeira, se decresce, mas tem um limite. Prefeito, só um adendozinho. Especialmente no que diz respeito a abrir estradas e tal. Nós tivemos na semana, não essa semana passada, na anterior, um problema com a nossa estação de águas aqui em Curupá, que teve contaminação de caolim e isso é um problema que nós estamos tendo recorrente. a gente já denunciou isso à promotoria pública em Jaraguá do Sul, eles já andaram fazendo algumas pesquisas a respeito, eu mesmo também andei localizando os pontos e isso nos trouxe um prejuízo enorme. Paralelamente a isso, nós vimos que dois dias depois de ter havido caolim começou a vir água amarela e não havia enchente. Então havia alguns cidadãos fazendo uma estrada longe do rio, mas num local alto e o barro cai no rio. E isso fez com que a nossa estação de tratamento conseguisse limpar somente a metade da água que normalmente ela poderia naquele mesmo espaço de tempo, porque tem que trocar os filtros mais ligeiros. A Júnia entende bem disso. Então, esse tipo de consciência é que a gente deve ter, nós povo, de que jogar o bacio lá, a tampa do bacio dentro do esgoto vai entupir. Se a minha estrada vai jogar água dentro do riacho que é da onde a cidade toda bebe, eu não devo fazer. Então... Com certeza não tinha licença ambiental para fazer essa estrada. com certeza não, com certeza não. E a gente só... Eu sei que é normal isso, as pessoas estão acostumadas, como você mesmo falou, é a minha terra, é o meu dinheiro e o meu trator e eu faço como eu quero. Mas o direito, o meu direito termina onde começa o teu. E se a gente levar isso... E hoje, na situação mundial atual, com tanta tecnologia, a gente não pode viver isolado, tem que ser parceiro, tem que ser comunitário, vive naquela comunidade, ajuda, um alerta, você vê um vizinho fazendo uma coisa errada, olha, meu amigo, vamos procurar fazer certo, nós vamos todos ser prejudicados, assim por diante, então não precisa fazer, ah, não é que não é meu, ele que se arrebenta e tal, então o pessoal às vezes não dá aquele apoio que precisa, às vezes chamar a atenção, ah, se alguém tivesse me alertado, a gente vai e chama para a gente ver a casa, ah, porque a minha casa arraxou, a gente vai lá ver, é um aterro, a base não foi bem feita, não está bem compactada, então dá esse problema. E a gente pede, então, o apoio dos senhores vereadores, dos visitantes, que nos honram aqui com suas presenças, para divulgar isso, para a gente manter esse contato, essa parceria, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, então nós temos que ser parceiro, trabalhar em comunidade, tanto as órgãos de imprensa, sociedade, igreja, todo mundo ajudar e alertar, aí a gente vai diminuir bastante, então para encerrar, a gente diz assim, para viver melhor, antes de construir, consulta a prefeitura que irá dizer se o terreno é adequado para a construção, foi o que eu falei antes, o pessoal criou uma cultura que na área rural não precisa tirar licença, tem que tirar, daí acontece uma desgraça que ajuda a prefeitura, essa casa para nós não existe, e daí a construção fria, não, tem que tirar uma parada, construção, construiu a casa, tem que tirar a parada, e habite-se para ser feita a vistoria para dizer não, está dentro do projeto, pode ser habitada a casa, não tem risco. Canalizar todas as águas de sua residência, não deixar a água corrente no pátio, que isso pode, tenha problema e quando dão enxurrada, aquele volume aumenta bastante. Levar o lixo para a rua somente nos dias da coleta do lixo, porque como eu falei antes, tem muito cachorro na rua, se torna aquele saco de lixo, espalha o lixo pela rua toda, ah, onde é que foi esse lixo? Lá naquela casa, então é complicado, aí o pessoal culpa, a prefeitura culpa a administração, mas quem está errado, quem colocou o lixo lá, num dia que não era dia de coleta naquela rua. E o saco de plástico, tem que ficar bem amarrado, para não se espalhar, mesmo assim os cães rebentam. Evitar o desmatamento em um planto de bananeira próximo à sua casa, como a gente falou antes, que a bananeira não segura a água, então ela, quando vem enxurrada, derrubou o pé da banana, e além de prejuízo com o pé da banana, tem o risco da água invadir a casa. Tive um caso no Isabel, que meio das pressionantes, um riachozinho daquele, fez um estrago tão grande naquela propriedade da família, pelo volume de água que veio. Então, encerrando, a gente repete essa frase da Defesa Civil, faça sol, faça chuva, faça a sua parte. Ainda, antes de encerrar, eu queria comentar que a gente fez vários trabalhos na Defesa Civil, como nós temos um plano de contingência, foi feito em 2012, o que fazer, como fazer, na hora de alguma coisa. Nós temos um levantamento feito, veio ano passado, o IPT de São Paulo, o Instituto de Tecnologia, através da Defesa Civil Nacional, fizeram um baita de um trabalho no município, e deram esses mapas para nós às áreas de maior risco, tanto de inundação como de deslizamento. A gente tem esses mapas para mostrar no planejamento, para quando der ao vará, para a gente observar isso aí. Então, tivemos trabalho com a Universidade Federal de Santa Catarina, também, sobre a área de risco. Então, esses trabalhos a gente tem feito para se equipar, se adequar, no caso de não corrente, e fazer essa prevenção. Aí, presidente, eu fico à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, senhores vereadores, das senhoras. Eu gostaria de, Blunk, primeiro, cumprimentá-lo, dar os parabéns pelo excelente trabalho que você vem executando junto à Defesa Civil. E com relação ao que você falou lá do ribeirão, do Isabel, naquele rio quase não tem mais água. Então, por causa do desmatamento que houve na serra, é que vem acontecendo isso aí, da água vem em todo, num só momento, que muita gente não conhece, mas nós tínhamos as nossas reservas em cima da serra, onde hoje é tudo reflorestamento. Rio de Correia, Rio Isabel, Rio Paulo. Rio Paulo, toda a região, foi, lamentavelmente, foi reflorestado, tirando aquele ponto que segurava as águas que não, dando uma vazão mais trabalhada. Mas eu gostaria, como o senhor falou, sobre a prevenção, semana passada foi questionado e muitos me procuraram, estou fazendo, inclusive, um baixo assinado, voltando ao assunto da rua Roberto Zayde, sobre aquele aterro. Esse final de semana, com essa enxurrada que deu, já houve água no asfalto, isso falando, como o senhor falou, de prevenção. E a comunidade toda, da Roberto Zayde, com a João Tosini, e Germano Manc, fica preocupado, e com razão, porque tudo que é falado, mesmo com a população, os moradores daquela rua, não são contra o aterro. Na realidade, não foi feito a dragagem, como era para ser feito, não colocando essas casas que estão ali em risco, e que realmente vai acontecer, já deu para se ver esse sábado, só com a chuva, sem enchente, já, não sei se acabou o senhor vendo, a rua Roberto Zayde já ficou tomada de água. Então, está acontecendo o abaixo assinado, para que se faça a dragagem. eu só fiz o comentário que não deveria ser dada autorização nesse momento para fazer o aterro daquela magnitude, antes de ser feita a dragagem, para equilibrar os fatos, porque agora eu vejo com muita, eu acho que se acontecer uma enchente aqui, todo aquele pessoal vai ter uma série de prejuízos. Mas, enfim, através da defesa civil, existe alguma novidade com relação à dragagem do Rio Novo? É, o que eu falei antes, esse desastoreamento já foi encaminhado em Brasília, estamos aguardando, o prefeito tem acompanhado lá, quase que mensalmente, ele vai a Brasília, e temos o problema do desastoreamento em vários pontos, e foi feito um projeto pelo geólogo Normando Zita, tenho que agradecer a ele também, que muitas, as vistas urilhas têm feito aí para nós, em locais importantes, Normando é geólogo da Anvale, e ele fez esse projeto para desastorear vários pontos que nós temos no Rio, é um custo aproximado de 5 milhões de reais que o município não pode. Então, nós temos esse projeto em Brasília, encaminhado já, o prefeito tem acompanhado isso aí desde 2011, e temos o projeto da Ponte Baixa, que foi mudado para a Ponte Alta, e daí parou, teve que mudar, e agora com essa contenção de verba do governo federal, mas temos esperança que seja liberada esse ano ainda, essa construção da ponte ali, chamamos de Ponte Baixa, vejam que em 58, quando estourou a usina hidrelétrica de Curupá, a nossa usina lá do Anobom, os dois rios se juntaram ali nos trilhos, então deu mais de um metro de água em cima dos trilhos, e a nossa sorte agora em junho do ano passado, só o Rio Novo, que recebeu a maior carga, o Humboldt, não encheu tanto, e se tivessem enchido os dois, a desgraça era maior. E o prefeito também está aguardando a liberação de recursos para a Ponte da Tifa dos Milhões, também já foi encaminhada já desde o ano passado, aquela ponte está comprometida, e nós ganhamos, foi inaugurada no sábado um kit, ganhamos dois kits de transposição, são ponte pré-moldada, feita em concreto protendido, a prefeitura faz as cabeceiras, então foi feita uma na Guarajuva, com oito metros de comprimento, e uma na Pedra Moral Alto, na Ponte do Bredski, com doze metros de comprimento. Então, a prefeitura fez as cabeceiras, e o Estado deu essa equita de transposição, que é uma ponte já pré-fabricada, uma ponte concreta protendida, porque vai uns cabos de aço atravessados, e faz aquele procedimento de juntar aquelas peças, e ele não vergar, não ceder. Então, o vereador Celso Maravilha acompanhou bastante esse trabalho aí, um grande colaborador, que sabe bem dessa passagem, e o prefeito também já licitou mais três pontes, sendo uma lá na entrada das cachoeiras, substituindo a ponte de madeira por concreto, e duas pontes nos Correia também, são pontes pequenas, mas de grande valia para as comunidades, um pleito já muito antigo, e aos poucos substituindo as pontes de madeira. Como o vereador Jôni falou, esse desmatamento que ocorreu nessas nascentes, para plantar pinos ilhote, o pinos ilhote, no meu ponto de vista, nem a cobra, não gosta de ficar embaixo, porque eles soltam uma seiva, onde tem pinos ilhote não tem nada embaixo, só as folhas do pinos mesmo. no meu ver, não contribui muito para a natureza, mas é que é rentável, em dez anos estão sendo cortadas as árvores, tem um rendimento para a indústria, essa proibição de mata nativa, será batida, o pinos ilhote e o eucalipto tem um rendimento mais rápido e são exóticos, para ser cortado. O Jôni falou sobre a Roberta Zayde, Jôni, essa rua, ela alaga, tu sabe o porquê? Porque nós temos um tubo de 40, que recolhe toda essa água da rua e quando chega na Germano Mano, que vem mais a do Germano Mano que também nessa tubulação, aí ela chega ali, ela tranca, sai água pelas bocas de lobo para cima, porque ela não tem, não tem como sair para o rio, a tubulação é de 40. Olha o tamanho da rua, olha o que ela recolhe de água para um tubo de 40. Hoje nós abrimos para fazer mais uma boca de lobo lá perto do Matéu do seu cunhado. Então nós fizemos mais uma boca de lobo, o tubo é de 40. Eu fiz a boca de lobo hoje, porque lá parava a água e ficava muito feio, muito ruim, então eu pedi para a prefeitura abrir, nós fizemos a boca de lobo. Mas é tubo de 40, então não tem como escoar essa água. ali na esquina da Germano Manque tem que aumentar a tubulação, porque senão cada chuva vai acontecer isso, João. Mas essa, só para questionar, essa chuva, o que aconteceu sábado, já vem acontecendo, há muitas chuvas fortes e não deu alagamento. E nunca, a primeira vez, eu acho que, que foi dado alagamento naquela rua, tem gente que mora ali na Juntosine, meados da Roberto Saido, a questão do tubo é a questão do tubo. Só que essa chuva já vem acontecendo há muitos e muitos anos e não deu alagamento, então não vamos colocar só a questão de culpa nos tubos, porque antes vazava. E o volume de água que veio foi um volume torrencial aí de uma hora, duas horas, por aí, e acontece de chover semanas e mais semanas e os tubos conseguirem levar aquela água. Mas não em tão pouco tempo. Mas o volume de água já aconteceu. em tanta água em tão pouco tempo. O volume de água, maravilha, mora ali, o volume de água já caiu imensas vezes. E não ocorreu isso ali, até tem gente que mora nas proximidades. Mas não o que choveu no sábado. O que choveu no sábado foi um absurdo. E as duas coisas, os tubos, claro que tem, mas as duas coisas envolvem. É que eu me refiro, antes do Ateira, essa água ia para onde ali? Tinha outra tubulação que desviava? Não tinha, não veio do rio água, a água veio da chuva, foi excesso de chuva. Por isso que a água subiu e a tubulação não venceu. Ali é só isso. É aumentar a tubulação. Quanto a enchente, ali é outro papo. A enchente, daí é o rio que transborda. Aí é outra situação. Mas essa situação de sábado foi o excesso de água e a tubulação não vence. Mas não tem vários casos desses, o vereador, que a tubulação antigamente era tubo de 30 e 40, hoje não comporta mais porque o número de casos aumentou e tal. e essa tubulação ali deve ter recebido algum material que entrou, eu também solicitei para o secretário de obra para desassorear aquele ribeirão que passa ali na delegacia, também qualquer enxurrada e a água já na propriedade dos moradores ali. E embaixo da Francisco Mês não tinha mais nenhum metro de altura da ponte com o riacho, com o ribeirão ali. Então, esses problemas que vem de desassoreamento. Mas a gente agradece a oportunidade de poder falar da Defesa Civil ao presidente da Câmara, aos senhores vereadores, aos visitantes, aos funcionários da casa e nos colocamos à disposição se a gente precisar de alguma participação da Defesa Civil e estão às ordens. Obrigado. Ok. Agradecemos ao Bruno, que muito obrigado, prefeito. Eu só quero dizer que a Kida me falou há pouco que nós temos que a Defesa Civil tem sim um Facebook, que basta a gente curtir, entra no site do defesacivilsc.com e aí, eu não tenho o Facebook aqui, mas ela me mostrou no telefone dela. E você curtindo a página, você tem a todo momento o update, a informação atualizada das condições meteorológicas, inclusive com as fotos daquele radar meteorológico lá de Lontras, que o Blunk falou. E também tem o site do CIRAM, C-I-R-A-M, é o ciram.com.br. Ele nos dá o monitoramento online, a todo momento, das condições dos rios. Ele é muito importante, porque se você pegar aqui, vai ver que em Curupá tem duas estações de medição, que você pode acessar a qualquer momento. e para quem, nós aqui, que quase todos vivem em área de risco, é bom saber quanto já choveu, quantos milímetros de água tem acumulado. Enfim, é bem interessante, eu acho que é tudo informação. não é? Mas, então vamos seguir com nossa programação. Não existindo mais inscritos, passamos agora ao grande expediente. E, mediante sorteio, concedo o uso da palavra ao vereador Admir Hakpat. Senhor presidente, nobre vereador, vereadora, público presente, boa noite. O que me traz hoje aí é fortalecer um pedido, ainda, em nome da Câmara, para o Dinite, que daquela curva de Santo Antônio já foi tirado o barro, só que a sargenta está fechada ainda. E esse fim de semana, como tinha água em tudo quanto é lugar, em frente à igreja de Santo Antônio, a Bieri virou uma, até eu vim de Jaraguá, era cinco e meia, realmente isso vira uma lagoa. E quem usa isso, ele passa todo dia, sabe que, pô, ainda bem que tem a lombada que tu passa devagar, porque senão tinha carro atravessado, é só quem passa sabe como que é. Eu acho que tem que fazer, abrir uma sarjeta no lado para essa água escoar, porque assim ela desce o moro e vai direto no asfalto. Vereador, permite uma parte, na verdade, aproveitando a sua indicação, vamos fazer uma correspondência ao Dinite. e eu estive no Dinite duas semanas atrás, e o superintendente do Dinite, em Mafra, nos pediu que a gente reclamasse e mandasse correspondência para ele, também, especificamente, para esses radares, que têm velocidades distintas, 50 e 60 km por hora, porque isso aí está gerando muito problema e eles não têm como mudar se eles não tiver força das câmaras de vereadores locais reclamar, porque é capcioso isso. Na verdade, você vem a 60 e daqui a pouco tem um por 50. O que eles pedem é que seja padronizado. O próprio Dinite quer, porque quando o Dinite terceirizou a instalação desses radares, foi feito um edital e provavelmente ninguém se deu conta disso. Nós temos um exemplo estúpido aqui em Curupá, que é o da subida da Serra, em que você tem 50 km por hora na subida da Serra. Quer dizer, para o trânsito, para os caminhões, é um absurdo isso. E na cidade de Jaraguá tem diversos que são, um é 50, outro é 60. Então, o que o Dinite pede? Que a gente faça uma correspondência pedindo a padronização. Ou é tudo 40, ou é tudo 60, e padroniza. Aproveitando isso, presidente, até tem outro problema aqui. Na BR, se você for na BR, você encontra a placa de 80, e 30 metros adiante, você encontra a placa de 60. É um exemplo. No trevo de Nereu, tem uma placa de 80 para cá. Aí você chega perto do trevo, tem 60. Aí para lá do trevo, 60. Aí o cara fica lá, te esperando ali, chegando a 80. Aí você é multado, porque tem a placa de 60 lá, mas 30 metros acima, tem uma placa de 80. Então, já aproveitando esse negócio de liguração, eu acho que já podia aproveitar e pedir isso também. Exatamente. muito bem lembrado. Ok. Tá. E sobre a Roberto Zé, discussão, muita água, muito ateiro, é lógico que, eu acho que foi feito vários ateiros, talvez antigamente, os tubos de 40 venciam, porque a água entrava, hoje em dia tem casas, é ateirado, só que tem outro problema também, na Roberto Zé, de nós falar um pouco para cima, nós temos um problema antigo na entrada na Pão de Mel. Ali todo mundo sabe que também, diz que tem tubo, acho que nem de 40 não é, que está em cima de uma laje, e toda chuva que vem, o pessoal lá reclama, reclama, e o bubi já não está, não atende mais o celular. O Neninho sabe também, não é Neninho? Tu passa lá, qualquer chuva, tem um problema lá. Diz, tem um projeto de puxar essa água da Tiradores para lá, mas eu acho que também, está na hora de... Outra colocação minha hoje, eu queria agradecer a Celeste, todo mundo sabe do Vindaval que deu, eu acho que, às vezes, a gente critica o trabalho de alguém, só que quando é bem feito tem que se elogiar também. Várias localidades sem energia, sem nada, postes caídos, sou prova disso, quem foi para o Pedro Mular, tinha baile de chope, tinha o baile de chope com música, som de carro, porque a banda estava lá, mas não tinha luz. O Atiradores, que parabéns, conseguiu fazer que 10 horas veio energia. A Erika Fucco recebeu energia 10 e meia, e assim conseguiu o sentimento. Acho que o Isabel até hoje, hoje recebeu a luz. Só que quem acompanhou a Celeste que trabalhando, que nem acompanhei eles trabalhando naquela árvore ali, na Roberto Zé, tem que dar os parabéns para o cara, porque se fosse, lógico, talvez são treinados, mas você fazer isso de dia, já é ruim. Agora imagina de noite, lá com uma lanterna e os caras ali, vamos chamar de corajoso? Eu acho que sim, porque tem que ter coragem, você subir uma escada lá e pendurado lá e fazer o que os caras fizeram. Então eu gostaria mesmo de agradecer pelo trabalho deles, como que também escutei já que Pedro Mular disse que sempre foi a última, então hoje já não é bem assim, porque o estrago lá foi grande, quem passou lá viu, postes caídos, fiação caída, realmente acho que não iam conseguir, se fosse primeiro lá, eu acho que é certo o trabalho deles fazer primeiro as pequenas causas para pegar as coisas maiores por último. Agora realmente o estrago foi grande, só que o trabalho da Celeste tem que ser elogiado. Eu sinceramente agradeço pelo trabalho que eu vi sendo executado esse fim de semana. Obrigado. E por sorteio concedo a palavra ao vereador Celso do Santos Berlato. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a plateia já mencionada, meu boa noite. Eu só queria fazer um comentário hoje sobre a inauguração da ponte lá em cima no Faxinal, senhor presidente, que o Blunk já comentou. Foi assim, hoje para mim é a melhor inauguração que eu já fui até hoje. Nós tivemos o apoio da comunidade Blunk. Os homens, mulheres, jovens, todos presentem na inauguração. Isso foi um exemplo do município de Curupata. É a primeira inauguração que eu fui que tinha a comunidade inteira prestigiando o evento. Foi uma pena que o Vendaval acabou estragando depois. Quando chegamos no salão, deu só para entrar dentro do salão e escureceu. E foi, era pedra, vento e água. Outra coisa que o Blunk comentou de plantação de banana dentro dos ribeirões, Blunk, lá veio o pé de banana trancar os bueiros que tem que passar, tem um ribeirão na beira da estrada, a água transbordou, veio pela rua, parecia um rio a estrada. Quase entrou dentro do salão. Na área de churrasqueira, lagou tudo. Mas no salão faltou uns três, quatro sentidos para entrar água dentro do salão. Então, o Blunk tem razão do que ele está falando para o pessoal, planta a bananeira dentro da água. Quando eles vão cortar a banana, eles cortam o cacho, cortam o pé, o pé cai dentro da água. E aí, quando chove, está feita a desgraça. entope os bueiros, acaba com as estradas, não é, Blunk? Então, realmente, é o que está acontecendo. A Prefeitura incentiva a dar árvores para plantar, para fazer, plantar nas beiras dos ribeirões. Inclusive, na minha chácara, eu já plantei 60 árvores de fruta, todas as árvores que dão fruta. Eu estou reflorestando, já tenho árvores que já estão produzindo frutos, que faz três anos que eu plantei, já estão produzindo frutas, que servem para os passarinhos e para as pessoas também se quiserem comer, eu plantei lá, porque tem muito passarinho lá em cima no Rio Novo, então eu plantei por causa disso. Quanto à água da Roberto Zayde, é complicado mesmo, gente. Ali, essa foi uma água, foi muita chuva de sábado e realmente a tubulação é pequena. Quando der uma enchente, o bicho pega, a gente sabe, temos pessoas lá, temos, inclusive, tinha até um empresário aqui que perdeu quase tudo que tinha com a enchente. É desastroso. se não fazer a dragagem desse rio, o bicho vai pegar na próxima enchente. Tomara Deus que não dê. Mas se der e não for dragado até lá, vai complicar. Então pedimos aí, pena que o líder do governo não está aqui hoje para bater o pé mais lá no governo federal para nós conseguirmos saber, mas a promessa existe, só que estão demorando para mandar o dinheiro para ser feito o serviço. Desculpa, só uma partezinha. O prefeito esteve na sexta-feira passada em Florianópolis cobrando especificamente do governador a promessa que ele fez quando esteve aqui no seminário de que independente de dinheiro da esfera federal, ele iria nos passar. O Jôni estava lá também. Então, o Tamanini me falou que colocou também o deputado Calinhos Chiodini, que agora é secretário de Administração de Desenvolvimento Econômico e ele teria re-hipotecado a palavra dele de que efetivamente esses 800 mil reais saem. Então, nós estamos aqui cobrando. Estamos cobrando, cobrando e cobrando. Até amanhã, quando agora você me fez lembrar, eu vou cobrar do Calinhos Chiodini amanhã. Vou ligar para ele, que tem aqui a Florianópolis, mas o Calinhos foi uma das pessoas que foi contemplada na votação na última última pleita eleitoral, ele foi muito bem contemplado por nosso município. E agora chegou a hora dessa contrapartida de uma coisa tão importante, que é a dragagem de Serio. Amanhã vou ligar, vou marcar com ele, se nós conseguimos. com o presidente, nós poderíamos dar um polígula de Anópolis e fazer realmente, eu acho que todos nós temos por obrigação de ir lá, porque trabalhamos para esse cidadão e é uma pessoa boa, e agora dizer por que está lá. Agora é a hora de cobrar, não é, Jônio? A nossa parte foi feita, o povo de Curupá votou nele, então agora chegou a hora de cobrar. Eu queria também dizer que nós temos no Bom Plano um loteamento, presidente, um loteamento muito...